Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Osmar Cola e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que ficou o novo tema, o novo Facebook. É isso aí. Um vídeo atrás já estava mostrando para vocês como que ficaria, que estava por vir aí. Então, afinalmente, algumas contas, a maioria delas já está recebendo o novo Facebook, a nova opção de você mudar o seu tema lá e atualizar ele e começar a utilizar o novo Facebook. Então eu vou mostrar para você, para que você já comece a se acostumar, já comece a mudar ele. Eu quero mostrar para você onde você encontra ali para você já mudar, fazer a mudança do clássico para o novo Facebook. Então vamos lá para a minha tela no computador para me mostrar. Então pessoal, aqui na minha conta, o meu Facebook é aberto. Então eu vou mostrar aqui para vocês, normal, né? Olha só, você pode estar vendo aqui, normal como todos vocês têm agora, né? Feed de notícias aqui, os atalhos, a explorar, né? Aparece os grupos. No lado direito, então, páginas, as pessoas que você pode estar chamando para conversar. Ficam aqui os contatos, né? Branco, aqui, né? Normal, né? Vamos, é assim mesmo, sempre foi, como sempre foi assim o seu Facebook, né? Normal. Vamos ver agora aqui então, pessoal. Para quem tem, eu já quero mostrar também a página, né? Então já vamos direto para a página do Facebook, vou pegar e usar aqui a minha. Vamos pegar aqui a página, que eu vou abrir com uma outra aba. Então vamos abrir aqui a tela da página do Facebook, então para quem tem página, empresas ou pessoas também que tem páginas, aí você vai poder ver aqui como que ficou a tua página. Então a página normal hoje nossa, ela é assim, né? Então temos aqui, temos aqui a capa, a foto do perfil, né? Aqui no lado esquerdo, então aqui, o nome e tudo mais, né? Publicações, avaliações, normal como você já conhece. Botando Fale Conosco, as opções aqui do lado direito também normal como perfil, tá? Então, beleza. Aqui no meio, pessoal, já frisar aqui que aqui no meio, né? O lado esquerdo pequenininho, pode ver, ó. E o lado aqui no meio tem os vídeos, né? Então os vídeos, as postagens que você faz na tua empresa ou como pessoa e seu serviço. Então aqui, desse ladinho aqui fica, né? As informações, grupos sugeridos e tudo mais, né? Dicas de páginas, né? As pessoas que curtiram tua página e tudo mais. Beleza? Então aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos mudar agora aqui. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês então agora como que você vai fazer pra ver aqui, ó. Vai vir aqui nessa setinha pra baixo. Você vai clicar aqui pra ver se o teu perfil ali, pessoal, já tem a opção. Aqui embaixo vai ter aqui, ó. Mudar para o novo Facebook. Se tiver até aqui em configurações, ainda não tem a opção aí do teu Facebook pra mudar aí pro novo tema, tá? Mas lembrando também que essa nova opção aqui só tá disponível ainda nos computadores, tá? Da notebook e PC. Então você vem aqui em mudar para o novo Facebook. Você vai clicar aqui. Vamos ver aqui a transformação. Então aqui está o novo Facebook. Tá. Ele veio aqui pra mim com o modo escuro porque eu já tinha, já estou usando ele também há um tempo, nessa versão nova. Então eu já tinha colocado ele. Mas você vê aqui, ó. Nessa setinha pra baixo. Você vai ver aqui que tem aqui como você mudar. Modo normal, né? O claro. Se você quer deixar o modo claro. Então vamos mostrar aqui o que que acontece. Ele ficou mais organizado, pessoal. Olha só. Ele ficou maior. Aqui os ícones vieram pra cima. Aqui é da página inicial. O watch. O marketplace. Grupos. Jogos. Veio tudo mais organizado aqui pra cima. Você encontra facilmente. Aqui na lateral também ficou grupos. Páginas tudo separadinho, bonitinho. Os atalhos, ver mais. Tudo mais organizado. Então aqui no meio continuou igual, né? As postagens do feed. Aqui ficou os patrocínios aqui na lateral. Estão aparecendo melhores aqui do lado direito. Aniversariantes aqui. E os contatos pra você conversar todos aqui do lado. Esse botãozinho aqui, então, ficou pra nova mensagem. Pra você enviar uma mensagem. Você vai clicar ali. Escolhe ali. Coloca o nome da pessoa que você quer me enviar. E aí digita a mensagem. Tá. Aqui em cima, pessoal, ficou. Pesquisar ficou nesse lado aqui, então. Agora o lado esquerdo ficou menor. Ficou pequeno aqui. A logo ficou um azulzinho mais clarinho. Você pode ver que aqui em cima também tem aqui o nome. Que tava aqui no fundo. Vou ir pra cá. Mudou. Ficou aqui agora. E aqui. Que você talvez possa pensar que é um mais pra adicionar alguma imagem. Um stories. Não. É pra criar. Você pode criar páginas, anúncios, grupos, eventos. Classificados e classificados no Marketplace. Então, olha só. E aqui é pra enviar mensagem. Pra você conversar com as pessoas. Né. Então, por aqui. E aqui ficou as notificações. Ficaram as notificações. E aqui nesse lado, então, é o menu da conta. Então, aqui você pode estar com configuração de privacidade. Você pode estar mudando tudo aqui. Né. E também. Ah, não gostei desse novo tema. Desse novo Facebook. Não gostei. Se quer voltar para o modo clássico. Então, você vai apertar aqui. Mudar para o modo Facebook clássico. E ele já vai voltar para aquele outro. Tá. Então, olha só. Só pra vocês terem uma noção da diferença aqui. O modo normal. O nome tá aqui no lado esquerdo. Tudo aqui que em cima não tem mais nada. Olha só a diferença que dá, pessoal. Só mudando aqui pra você ver que realmente muda muito. Agora, olha só. Reparou aqui. O meu nome tá aqui. O mensagem é pra conversar aqui. Tudo aqui em cima. Nome, página inicial e tal. Agora, olha só. Vamos lá. Vamos mudar de novo aqui pra tu ver como realmente. Olha como realmente muda. Reparem. Olha aí. Mudou muito, pessoal. Olha só. O meu nome tava aqui. Foi pra cá. Tudo tá aqui nesse cantinho, então, pra conversar. Aqui em cima ficou tudo organizadinho. Olha só. Ele ficou melhor. Eu acho. Na minha opinião, ficou melhor e mais organizado, tá? Mas, coloca na descrição do vídeo o que que tu achou desse novo Facebook. Pessoal, coloque aí na descrição o que que você tá achando. O que que você achou desse novo Facebook aí, tá? E a página, pessoal. Então, a página aqui também. Também ela mudou. Essa é a página normal que a gente utiliza agora. E, olha só. Vamos atualizar, porque eu já mudei lá. Então, eu atualizando aqui. Vamos ver como ficou a nova página. Olha aí, ó. Então, tá aqui a nova página. Pode ver aqui que já mudou. Pode ver que a capa também, olha só. Já nem serve mais. Eu vou ter que alterar essa capa. Ela ficou menor já. Aqui já comeu. Antes ela se encaixava direitinho. Agora já não tá mais encaixando. Eu vou ter que alterar, então, pra ajustar ela pra esse novo tamanho. Aqui, então, ficou tudo mais organizado. Ficou tudo aqui. Antes estava aqui em cima. As referências, as configurações, tudo. Então, tá tudo aqui. Agora, página inicial, a central de anúncios, caixa de entrada. Então, todas aqui no lateral esquerdo. Configurações da página. Os dados, então, aqui. Ficou aqui no lado. Nesse cantinho aqui, ó. Sobre os dados da tua página. Engajamento e tudo mais. Sobre a página. Fotos. Vídeos. Quer ver mais? Tanto você vai clicar em ver tudo. E olha só. E aqui no lado daí direito é que ficou todas as suas postagens. Então, ficou todas aqui no lado direito pra postar, tudo mais. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você começar a mexer com esse novo aqui, com certeza vai ter alguma coisa que você vai sentir falta aí, talvez, né? Onde é que tá esse botão? Onde é que tá aquele? Vai dar uma atrapalhadinha aí. Mas eu já deixo de cara pra eu vou estar falando pra vocês que é melhor já atualizar, já mudar, já começar a usar o novo. Porque com certeza os velhos aí, eles vão cair fora. Tá? Então assim, mudou aqui. Eu vou deixar aqui. Eu já tô deixando, né? Eu uso no modo escuro. Acho mais... Tá mais... Um pouco diferente, né? Ficou legal. Então eu uso no modo escuro. Vocês também podem estar usando conforme cada um gostar. Então esse foi o novo visual. Então esse é o novo Facebook. Então aí. Então lembrando, se você quer ver aí se você tem... Já está disponível pra ti. Lá na setinha pra baixo. Você vem aqui e vai ter aqui embaixo. Lá embaixo, no caso esse aqui é o novo modelo. Mas lá embaixo vai estar lá. Mudar para o modo novo. Para o novo Facebook. Beleza, então pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Vamos interagir. Comenta pra mim aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse novo Facebook. Se você não gostou, testa aí. Testa, coloca. Vê se você vai gostar ou não. Vai voltar pro modo clássico ou não. Vai continuar. A ideia é se adaptar com esse novo Facebook. Mas tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. Eu mesmo a princípio, quando eu coloquei a primeira vez, não me simpatizei. Voltei pro antigo. Mas depois voltei pro novo. E agora estou usando só o novo Facebook aqui. Então espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Porque sempre que tem novidade e coisas novas que surgem nas redes sociais, eu estou postando aqui, fazendo vídeos. Sobre vídeos sobre redes sociais, marketing, tecnologia e muito mais. Então se inscreve pra você receber as notificações. Claro, ativando as notificações desse vídeo. Deixa seu like. Pra você receber sempre em primeira mão os vídeos. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.